É o ano novo de casa nova aqui na Castelo Móveis Decorações e pra você que tá afim de comprar banquetas novas ou então de comprar de fato pra sua varanda gourmet ou pra sua cozinha, seja banqueta alta ou banqueta baixa olha essas propostas, gente todas essas três banquetas estão com 24% de desconto à vista até o dia 31 de janeiro e o melhor de tudo você consegue encomendar esse modelo aqui de banqueta estilo poltrona que tá no coríssimo caramelo na altura de 74, a gente também faz banqueta baixa dela de 65, 24% de desconto à vista esse outro modelo que tem um encosto na palha cestavada que tá numa palha natural também com 24% de desconto à vista e já esse outro que parece uma poltrona que tá num coríssimo fendi também com 24% de desconto à vista e vocês conseguem encomendar em outras cores, tecidos e revestimentos e além dessas banquetas, nós temos outras peças que também estão na promoção vem comigo! a gente também tem diversas opções de aparadores e puffs que estão com 24% de desconto à vista como por exemplo, esse modelo que na parte interna é chanfrado em madeira e ele tá revestido todo num vidro off-white você pode encomendar em outras cores e outros tamanhos que também tá na promoção e esse puff super charmoso que a gente colocou aqui embaixo do aparador mas você pode colocar no pé da cama pode colocar junto com poltrona em ambientes comerciais, corporativos a gente colocou também num linho mostarda mas você também consegue personalizar e a gente mantém o desconto de 24% à vista e são diversos itens que estão com 24% de desconto à vista seja disponível para entrega ou para encomendar temos mesas de centro, mesas de apoio espelhos, bancos e recaminhês tudo isso até o dia 31 de janeiro 24% de desconto à vista aqui na Castelo Móveis Decorações a gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco número 1212 e sigam a gente também na nossa página no Instagram e sigam a gente também e sigam a gente também e sigam a gente também e sigam a gente e sigam a gente e sigam a gente e sigam a gente